E aí gente tudo bem? Começando aqui mais um vídeo de Badzinho, né velho? Com o Hillbilly no mesmo mapa do último vídeo, né? É incrível. Ó, vamos pegar um ali agora, ó. Ó, se liga, se liga. Ó, 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 ó. Peguei, 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 peguei velho, peguei. Tinha alguém aqui que eu vi rastro vermelho. Opa, estourou aí, meu queridinho? Estouraste aí? O boneco não é aqui. Então, gente, bugou o game. Tá aqui, ó. Não tá não, enganei vocês. Não está aqui. Tá aqui, ó, tá atrás dessa pedra. Tá aqui, ó, tá aqui. Falar de novo. O que eu tô fazendo? Não, não tá aqui não. Bom, foda-se. Não sei onde esse cara tá. Opa! Como você está, querido Fael? Santo! Ele vai pular. Não, não pulou. Ele é esperto, ele é esperto. Caralho, ele me enganou muito. Bom, gostei, gostei. Gosto, gosto. Nossa, velho! Você tá como? Tá, tem um perto aqui. Isso é o melhor que tem, né, velho? Daqui, ó, tá de garantia pra você. Três anos. De garantia. Tem alguém aqui. Teve alguém aqui. Aqui, tá. Tá aqui, ó. Ganhei vocês de novo. Gente, eu não tô camperando, tá bom? É que tinha alguém aqui. Eu vou sair daqui, porque vão me xingar quando terminar essa taxa aí. Mentira! Você não fez isso, velho. Você não terminou meu gerador. Eu não acredito que você fez isso. Sério, eu não acredito. Não acredito. O cara é o quê, velho? O cara é... É ninja! Não é possível! Ele tá aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. Peguei. Não, parabéns, senhor. Tá bom? Você ganhou o prêmio. De melhor sobrevivente do mundo. Uh! Pega aqui, velho. Põe um pouco do outro. Cadê o teu amigo? Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Opa! Tá aqui, querido. Tá aqui, querido. Tá aqui, querido. Maravilha. Maravilha. Perdeixe. Nossa, eu peguei pela... Garganta. Você caiu bem aqui no basement, lagboy. Poxa, lagboy. Você nem tá lagado, né? Parabéns, velho. Parabéns. Vocês vão ganhar. Tudo bem? Eu permito isso. Como é que eu não peguei esse, filha da puta? Opa. Perdeixe. Foram salvar o cara. Foram salvar o cara. Opa. O que que eles eu fiz? O que que eles eu fiz? O que que eles eu fiz? O que fiz? Eu não vou levantar, será? Porque ele vai ficar com medo. Eu não quero que isso aconteça. Parabéns, gente. Vocês ficaram o cara no basement, tá? Ganharam o prêmio da Disney. Mas a viagem é pra Disney, na verdade. Vocês saíram aqui e entraram aqui. Não. Enganei vocês de novo. Eu sou muito enganadora. O cara ficou paradinho, velho. Não entendi. Vou te colocar no basement, porque você salvou. Não é pra salvar o amigo. Ô, Gu, amado. Porra. Você ferrou, nós. Não já foi. Texas, baby beque. Ai, caralho. É Texas, barbecue, tá escrito. Não tem como levar ele para o basement. Eu vou deixar ele na porta do basement, tudo bem? Deixa ele aqui, ó. Tudo bem? Que é melhor para todos. Ah, então. Tinha um negócio aqui na frente. Eu não sabia. Tinha um negócio aqui na frente. Não tem ninguém aqui. Aqui. Não. Terminaram o geradouro, velho. Terminaram o geradouro. Vou ter que te acampar agora, meu querido. Brincadeiro da Rádio que te vai. Brincadeiro da Rádio que te vai. Esse era. Tinha que ser o momento que você erra. Erra não. Que você consegue ganhar de mim. Ué. Ninguém abriu. Tudo bem, né? Eu não sei o que que ele foi fazer aqui. Tudo bem. Cadê o sangue dele? O sanguezinho dele. Cadê o sangue dele, velho? Ele parou. Ah, ele tava aqui. É isso mesmo. Opa, achei você, querido. Achei você. Achei você. Vc. Acabou a alegria. Morreixo, meu querido. Morreixo. Que ele deixe. Ui, oi. Eu errei ainda, velho. Tomar no meu cu. Te disse, clã. Te disse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, é nóis, viu? Valeu. Falou. E eu completei um ritual. É nóis. Falou, gente.